Sinto-me muito honrado por ter o Prêmio de Teixeira de Pascoais, porque é um poeta que admiro muito. E acho que o melhor que podemos fazer por Pascoais hoje é, de facto, publicá-lo, lê-lo, saber lê-lo, e ter também quem nos ensine a o ler melhor. Mas não posso deixar de dar sinal do profundo júbilo que sinto, ao senti-lo e ao vê-lo, previado nesta circunstância, não apenas polarizado no zúbilo, mas pelo irredutível mérito da decisão assumida pelo júri. É um prémio incontornavelmente justo a um dos maiores poetas portugueses contemporâneos. Importa dizer-lhe, porque, na verdade, poemas reunidos não são um livro qualquer, e muito menos uma junção de livros. São uma obra que fica com carácter perdurador para que a revisitemos sempre. A poesia do Luís Filipe de Castro Mendes inquieta e desafia a repensar uma sociedade que apagou memórias, perdeu referências culturais, domesticou o espírito crítico. Uma sociedade cada vez mais condenada a um modo funcionário burocrático de viver, cada vez mais regulamentada e desumanizada, como dizem estes versos de biopolítica. Medem-nos o sal e o açúcar. O fluxo do nosso sangue irá ser regulamentado até ter cabimento orçamental. E a intensidade das nossas emoções não poderá ultrapassar o linear a ser definido por portaria. Não querendo entrar num discurso forçosamente hipócrita sobre o meu merecimento ou demerecimento deste prémio, permitam-me que me pergunte apenas se esteja cheia de pascoais. Esse poeta enorme e tão raramente lindo como os poetas devem ser lindos, isto é, literalmente e em todos os sentidos, como utilizado Rambu. Tem cheia de pascoais, mas será hoje a minha estemporânea companhia? Estou aqui um pouco embaraçado, apesar do recolhimento gentil do poeta de Maranjos, porque ele atravessou inteiro e só toda este mau experiência. E eu sou apenas um iniciado que não soube chegar ainda à ignorância do verso. Talvez vaguei, na poesia de Luís Filipe Castro Mendes, entre muitas outras sombras, a do pobre tolo de pascoais, dividido entre a razão e a loucura, o cordial de utopia. Descrente da razão iluminista e da misericórdia dos mercados, mas também de uma qualquer outra forma de utopia, a conclusão do ciclo poeta é de que todos somos inteiramente dispensáveis, de um plástico que se rasga dos embrunhos. Resta ao poeta a poesia como um lugar possível e habitável, a distância crítica das palavras, o cerco do medo, o tanho verbal. Os premiados, o ardoado, são grandes referências nacionais, como é o caso de hoje. Aliás, eu devo confessar que fiquei muito entusiasmado a ouvir falar aqui o senhor embaixador. Nota-se que, efetivamente, é um homem de uma visão muito ampla, que está muito acima de qualquer ser comum. Isso nós acho que é um grande tributo que prestamos a pascoais. Claro que não se pode esgotar aqui. A pascoais merece muito mais e vai ter muito mais. Aliás, nós fizemos um protocolo com a editora, Porto Editora, e, portanto, vamos agora fazer a reedição. Temos também um protocolo com a Universidade de Lisboa e o professor António Feijó, que é realmente um dos grandes estudiosos pascoais, se não o maior estudioso pascoais. Acho que é a pessoa certa para nos ajudar agora no lançamento da reedição dos livros, assim também como temos inéditos que estão a ser trabalhados também para serem lançados. Eu acho que é importante. Não pode ficar, não pode continuar a ficar escondido. Aliás, ainda agora, bem recentemente, levei à reunião de câmeras, o que foi na última reunião de câmeras até, mais à aquisição de um inédito, que estava aí na pertença de uma família particular, exatamente porque eu acho que é importante dar-los a conhecer ao mundo e, portanto, é o que nós iremos fazer, entre outras coisas, enfim. E, portanto, é o que nós iremos fazer.